Quem me vê Eu tô sabendo, sabendo, sentindo, escutando e eu não posso falar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e eu não posso pegar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Há quanto tempo desejo seu beijo molhado de mara